O que é isso aí meus amigos? Chegando aqui no Pico do Urubu, em Mogi das Cruzes. O caminho é cabuloso, viu? Caminha no meio das montanhas, nas árvores aqui, é muita ladeira mesmo. O negócio é bem complicado aqui também de chegar. O que é isso aí? O que é isso aí? Tem lugar que é bem estreito mesmo, não dá nem para passar dois carros. A pista é bem esburacada, tem lugar que tem um paralelepípedo, mas a maioria é terra e buraco. Olha aí o visual, ninguém. Meus amigos, isso aqui é a noite e deve ser cabuloso, viu? O lugar é sinistro. Em Mogi das Cruzes é o caminho, a trilha para poder chegar no Pico do Urubu, onde o pessoal faz esporte radical, paraglide, asa delta. Estava conversando com um rapaz lá, ele disse que quando tem um evento ninguém consegue nem chegar, aqui fica tudo parado, cheio de carro. A estrada já é bem apertada e com o carro parado de um lado, então, nossa, se tiver que subir e descer dois carros ao mesmo tempo, fica esquisito. Aí fica uma situação bem difícil. Voltar aqui um outro dia, quando o clima estiver melhor, registrar para vocês.